Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? Rima, sou Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima, sou Logad aí, rapaziada Guru, mas não com amor, em cima do beat Eu sou maluco no pedaço, melhor do que o Louis Vite Ou tipo Jaden, e agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap, é o Icon, e do tipo Acon Conno de Minas e Rimas Matando esse cara que não traz a prima Mas você ainda tá no primário, otário Já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip-hop realmente é o seu caminho Tu não é maluco no pedaço, mas mas menino maluquinho Aê, mas tu não tem que proibir, isso é só um sequela Mas você pelo CDB com a cabeça na panela Aê, você não é isso, você não é isso Tudo mano, uma coisa tenho que te dizer, rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação, agora você já pode me atacar Falando do passado, que faço? E agora? Você tá louco? Tudo né? Isso tudo? Duas, eu estudiei mais um pouco É, panela na cabeça, tô sempre fritando ideia Mas você sabe que agora eu canto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo Aê, você sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo, meu coração é mais um deserto Vai tudo dar certo, pode falar, meu Eliado Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado Então, você tem que aprender, eu não espero Tudo tudo for negativo, eu rimando, te congelo Mas sabe que você foi lá que tá narrativa Felicidade ou tristeza, é tudo uma perspectiva Aê, você sabe que na frente eu acolhe em paz Porque espera demais, só que nunca vai achar Tudo perspectiva e ter um barco é de um cuzão Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa visão Aê, você sabe que na frente eu acolhe em paz Ai, 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 ai Então, pera, que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar, para de chorar Rapaz, pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sim, mar de hype, toma uma dose Oxi, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino, Dudu fujiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda, só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se acusam Se não tem mortalidade, eu virei o saltidão Isso que você não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap 1 do dia Se inscreva no canal Tio e Sininho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto Obrigado geral pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Quanto bebasse com os amigos azuis, eu sou o trapzá Eu mando umas rimas e tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na rua da lama Se achando estourando igual Coquitel Molotov Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, tem essa aqui a batida Não é Coquitel Molotov de fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê, olha a minha avança no kit Eu uso raio, kit de binge, eu bebo com o beat Eu sou... Minha mãe me deu o aparelho, eu virei todo mundo Porra que isso aqui tem que ter em kit Você só bebe escola e no fundo preocupar com o beat É meio complicado, mano, essa aqui é a plateia Então fira com o seu beat que eu preocupo com a minha ideia Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui um poeta morto Sabe por que eu tenho flor e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação Neste concerto MC com pensamento pequeno me estressa Pois, fala pra caralho que isso E também você não tem conteúdo, você só fala peça Ei, fala pra uma peça, nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários tão falando pra caralho Eu sou o L, cavalo, então espera a minha vez Ei, você não tá nessa parada Sabe que eu ando a puta de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o rap e eu sou a rainha Ei, eu tô nessa, já matou Com calma, eu sempre dou É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto eu te escutei Eu tive lá, na hora de evoluir Eu me evoluí, eu quero ser você me pegar Vai, 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 vai Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver, sai, sai Oh, 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 oh Oh, 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 yeah, yeah, oh, 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 oh Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente, eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então seja mais competente, que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente, é que eu sou uma armadilha Por isso eu faço isso, por mim e pela família E a coroa tá ali, ela veio pra me ver vencer É por isso eu não posso valer, eu não perco pra você E agora vem pro mãe, não manda decorada de perder na brinda mãe E não, merece a metade de rota Porque eu tenho a placa, a mãe, o HD mudou de rota Deixa nos comentários top 5 ou top 10 E aí se você mais gosta do canal Campogeado É um beijo Então, se me importam, LSD Eu sou Michael Thomas, é um J-Fox mais rápido que você O que você quer jogar no meu nível? Você pode tentar me encarar, mas você não me coloca medo Esse é o mano do Duemissi arrombado Por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH aqui não abalou Batalha da Vila, só teve de vila Na base me chama até de matador Por isso você não tem um ataque Você não vai me contrariar Atitude de MC, fugido Não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Guns Eu, meninos da vila, esse é o desfeixe Então me chame de Faves Dominei a vila, ou Posso mudar, eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque, ou Pode até me chamar de prot Eu sou da vila, é um barril de rap Eu não sou o sal, eu sou o S na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito E por onde eu piso, o conceito me rodeia Você é MC, você veio de ciclo Veio de rodeio, e eu mudei Então pode passar, MC que fala Muito e quer dominar dourada O boy acaba de chifrar Por isso você é fraco nessa batalha Dudu, então se acostuma Você fala que eu falo nessa porra, na seletiva Eu fiz a zona, bateu de frente, levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia boa Por isso o pessoal quero ver Você quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva o Dudu apanhou Se trombou mil vezes E dessa mil Uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra no PPP E também no CTV Isso daqui é o mal Dos MC que por isso na pista não passa de atrasado Nossa, sou o melhor do estado Tomou uma surra pela sua corona No chão cê ficou frustrado Deixa eu voltar Essa é a diferença da minha coroa pra você CH, nunca se esqueça Quem é reu e nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver um título de lenda Por isso aqui Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa, dinheiro Nunca tem fim no reino Por isso aqui você é ilerro Você tá cantando marra nessa porra Meu bolo é coroa, fulgo, visioneiro É de Flamengo É de Flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babaca e corroa de ouro A minha é de espinho O que não tá entendendo? O seu boneco é a tinta vermelho Jamais será o boneco sua mente O que não tá entendendo? O que não tá entendendo? O seu boneco é a tinta vermelho Jamais será o boneco sua mente Nestação do longa fora quente Sabe que o seu rio seca Sabe que eu sou navegante dos sete mares Pathy diferente Quem encontra o boneco Dá uma na dor do interior Sabe que eu tava na verdade Eu não vou matar minha mente O meu Deus do teatro Sabe que esse cara me aguarda muito paca Sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu não pirava as mãos Se mandou a batiz Tipo de barco A cada porta eu sou a força Quando eu falo de caminhada Quando eu sei se eu acarrando o tempo O homem coloca o homem E se poma não atrapalhada No meu bolo é profissional Esse não é bom É bicho, esse é sempre Vamos tremo pelo sol Vivo, pelo tom Não sabe porquê, na sua vida não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe, você é melhor que medo Você quer ser melhor que alguém Ei, melhor que o homem que quer Sempre que agora é por isso eu te mato Não olho no meu olho em momento nenhum Hoje vai embora, eu te mato Vem, não tô E vou pra cima E vou pra cima E vou pra cá, eu vou morrer Vai morrer, eu vou matar Vai morrer, eu vou matar E vou pra cá, eu vou morrer Vai morrer, eu vou matar Vai quero ver, eu quero ver Vai, eu vou, oh, 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 oh Aham, 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 aham Estufada, primeiro round foi freestyle maneiro Já que não teve ataque na outra parte Seu bate que é planeiro Então, mas sabe que eu vou cozinhar Mas pra eu atrapa-se que hoje ele precisa de pôr e chá Ou você vai precisar de um chá pra relaxar Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Deixe nos comentários o que você achou do react O que você achou do vídeo, rapaziada Deixe nos comentários top 5 Ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSoloHD aqui RimaSoloHD